Olá, hoje vamos falar aqui do nosso sistema de coleta de dados para GPS, sincronismo, banco de dados, redes grandes de computadores, redes de bolsa de valores, e para sistemas de plantio, coleta, sistema agrícola, agro-business. Bom, é o nosso receptor de GPS que usa um sistema integrado aqui de diversidade de duas antenas de GPS, com sistema de proteção independente. O que você ganha com isso? É mais sinal, você não perde o sinal de GPS, reduz bastante essa hipótese, mesmo que a antena entrar em falhas ou em curto, ele utiliza duas antenas ativas de GPS. Dispensa o uso de fonte de alimentação externa, quer dizer, aproveita a própria energia da fonte USB. E vamos falar aqui dos nossos gráficos aqui. Está vendo? Maior sinal de GPS. Você aproxima mais dos sistemas de constelação ao posicionamento aqui. E o item legal aqui é esse aqui, o PDOP aqui. Ele varia aqui de 1.5 a 1.8. Vamos ver se ele vai normalizar aqui. Aqui ele posiciona aqui, a constelação de satélites, onde você está. Olha lá o PDOP lá, 1.5. Quer dizer, agora vamos fazer um simulado aqui. Está vendo que está o sistema funcionando? Eu vou obstruir uma antena de GPS com a mão aqui. Para quem sabe a mão é condutora, uma barreira. Lá é a umidade, o sangue na mão, os ossos. Você vê que mantém a quantidade de satélites. Vou tirar a mão. Você vê que vai subir um pouquinho. Agora eu vou obstruir a outra antena aqui. Está vendo? O sinal degrada, mas não cai o sinal de satélites. Nenhum... A quantidade de traqueada. Reduz, mas não cai. Eu vou tirar a mão agora. Vamos ver se consegue frisar lá na tela e a mão aqui. Eu vou levantar a mão, tirar a mão. A quantidade de satélites sobe. Então, é um sistema robusto. Mas, se não, você não perde o sincronismo. Principalmente para quem faz drive teste para sistemas celulares. 2G, 3G, 4G. E etc. Sistemas de posicionamento. Para coleta de dados. E olha que legal aqui. A gente está no sistema indoor aqui. Aqui é uma janela do laboratório. Está a 4 metros. Aqui é uma janela de alumínio. E está com uma grade. Aqui é uma persiana de alumínio também. E aqui é o laboratório. Olha que legal. A gente está debaixo de uma laje aqui. E em cima ainda tem um outro telhado. Então, é muito mais sinal. Muito mais robusto. Aqui é a placa. Sincronizando. Um pulso por segundo. E é isso aí. É um sistema nosso aqui patenteado. De diversidade. Criado para sistemas de redes celulares complexas. E também vamos entrar no mercado agora para coletadeira. Sistemas de coleta de dados para tratores. Para plantio. Adubação. E etc. E é isso aí gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal aqui. Tem sempre novidades aqui. Na parte de antenas. E etc. É um produto nacional patenteado aqui. Para a nossa empresa aqui. Somos uma empresa de engenharia. Com mais de sete anos de mercado. Gerando empregos aqui no Brasil. É isso aí né. Aqui ele usa antenas ativas né. De 30 dB de ganho. Usam duas. Dispensa fonte né. De alimentação. É uma placa aqui nacional. Nossa placa né. Desenvolvida aqui na nossa engenharia. E é isso aí ó. Lá vai numa estrutura metálica né. Que está aberta para a gente ver aqui. Que as pessoas acham que é importado né. Mas é nacional. E é isso aí ó. Muito obrigado. Um abraço aí. E não esqueça aí ó. De se inscrever no nosso canal. Deixar seus comentários aí. E até a próxima aí viu. Valeu aí. Estamos juntos aí. Valeu. Um abraço.